Em algum momento da franquia Dragon Ball, você pode tirar de cara com essa belíssima transformação peluda dourada e que não precisa de água oxigenada para descolorir os pelos, que é a transformação do Osaru Dourado. Por ser um macacão gigante dourado, por gostar de tomar suco com seu amigo Mico Leão Dourado e por também gostar de cantar, tá vendo aquela lua que ainda brilha lá no céu, convido você aqui agora para conhecer 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre o Osaru Dourado, a incrível e poderosa transformação peluda dourada em Dragon Ball, beleza? Fato número 1. O Osaru Dourado, também conhecido como o Grande Macaco Dourado, ou para nós aqui do nosso canal, também conhecido como o Macacão Gigante Dourado, é um tipo alternativo e muito mais forte do Osaru, que é visto pela primeira vez em Dragon Ball Z, enquanto o Vegeta está contando a história da lenda dos Super Saiyajins e ele reaparece em Dragon Ball GT quando Goku se transforma naquela forma antes de se transformar no Super Saiyajin 4. Essa forma é o resultado de um Saiyajin na forma de Osaru, que se torna um Super Saiyajin. E sobre essa forma, Gui, que é interessante saber que de acordo com Dragon Ball GT Perfect File e o flashback filler lá de Vegeta lá em Dragon Ball Z, esta forma do Osaru Dourado parece ser o lendário Super Saiyajin, falado lá naquele folclore, naquelas histórias Saiyajins, assim como o Super Saiyajin falado nas lendas, sendo que esta forma existe apenas para destruição. Fato número 2, o poder do Macacão Gigante Dourado, Gui, que ele se multiplica muitas vezes, superando em muito do Macacão Gigante em todas as áreas. A forma também é mais poderosa que a transformação do Super Saiyajin 3. Enquanto está nesse estado, o poder e a força de um Saiyajin aumentam drasticamente e continuam crescendo. Elas têm as mesmas habilidades que o Macacão Gigante, só que ainda é mais poderosa e destrutiva, e o ápice de sua raiva é tão alto que pode causar uma grande destruição. Só para se ter uma ideia, Gui, que nós podemos citar como exemplo, lá em Dragon Ball Z, Sculter Battle, Tykan, Kamehameha, Baby lá na forma do Macacão Gigante Dourado é cerca de 1,2 vezes mais forte do que o Super Baby 2. Fato número 3, nós aqui nesse vídeo, Gui, que nós estamos falando sobre o Macacão Gigante Dourado, né, que é essa forma do Osaru Dourado, e é interessante saber que quando o Goku se transforma nessa forma do Macacão Gigante lá no remake da Doutor Slump de 1997, Goku é brevemente visto como o híbrido Super Saiyajin barra Osaru durante a transformação, como você já vê aí em sua tela. Fato número 4, sobre algumas variações, Gui, que nós podemos citar a forma do lendário Super Saiyajin. Lá em Dragon Ball Super Broly, Broly utiliza a forma do Super Saiyajin em cima do seu poder Osaru, e nós também temos a força do Broly Osaru, que é a forma lendária do Osaru Super Saiyajin usada por Broly. Essa forma lendária do Osaru Super Saiyajin parece a mesma de um Osaru Dourado. No entanto, o Geek, a cor de sua pele é esmeralda, como é da forma do lendário Super Saiyajin depois que Broly quebrou sua coroa e seu cabelo já espetado para cima. Fato número 5, lá na revista Anime Insider lá de dezembro de 2003, Dentre algumas perguntas que foram levadas para alguns membros que estiveram envolvidos lá naquele anime do lado do GT, nós temos a seguinte pergunta, como você já vê aí em sua tela. Por que ou como Goku envelhece novamente quando se transforma em Super Saiyajin 4? E a resposta foi, embora Goku possa ter se transformado em uma criança, o poder do Super Saiyajin 4 é tão grande que é demais para o corpo de uma criança aproveitar. O corpo de Goku é forçado a assumir o seu estado adulto natural para canalizar o poder. Goku tem que ser capaz de responder a sua massa de qualquer maneira entrando na forma do Osaru Dourado antes que ele possa concentrar todo esse poder na forma do Super Saiyajin 4. Ou seja, Geek, o poder da forma do Super Saiyajin 4 é muito grande para ser utilizado por uma criança e, portanto, um usuário infantil se torna adulto ao usá-lo. A forma possui todo o poder do Osaru Dourado. E se você quiser saber mais sobre a forma do Super Saiyajin 4, nós fizemos um belíssimo vídeo aqui com muitas curiosidades do Super Saiyajin 4. E deixaram o link aqui na descrição desse vídeo, nos cards, no top fixado também aqui nos comentários. Beleza, Geek? Fato número 6. Sobre um dos games, Geek, é legal saber que o Baby Macacão Gigante Dourado aparece como um personagem jogável nos jogos de luta de Dragon Ball Z Budokai Tenkaixi 2 e Budokai Tenkaixi 3. E esse mesmo Baby Macacão Gigante Dourado aparece como chefe lá em Dragon Ball Z Ultimate Tenkaixi. Já Goku Macacão Gigante Dourado e Baby Vegeta Macacão Gigante Dourado aparecem lá em Dragon Ball Heroes com Godita Macacão Gigante Dourado fazendo a sua estrela lá na Jagu Mission 8 como o último conjunto. Todos os três são chefes de transformações jogáveis para Goku, Godita e também Baby. Goku na forma do Macacão Gigante Dourado e Baby Macacão Gigante são lutados junto com o Rei Vegeta Macacão Gigante como um trio lá na New Battle Saga. Além disso, Geek, Goku na forma do Macacão Gigante Dourado aparece como um cartão USB autônomo e a forma equivalente de Broly Macacão Gigante Dourado também aparece como personagem jogável e uma luta de chefe lá nesse jogo. E um fato extra, Geek, só para ter informação, beleza Geek? Para um Saiyajin se transformar na forma do Macacão Gigante Dourado ele deve receber a quantidade necessária de raios bluts que é 17 milhões seja por lua cheia, uma bola de poder ou um corpo celeste que os emite. Ele também deve ter uma cauda em boas condições e deve ser capaz de acessar a transformação do Super Saiyajin. E quando o indivíduo atinge a forma do Macacão Gigante Dourado seu poder aumenta muito e além do que poderia ser uma simples transformação do Macacão Gigante superando a forma do Super Saiyajin 3. Como mostrado por Goku, que se transforma depois de olhar para a Terra nesta forma ele literalmente alcança o Super Baby 2 onde o Super Saiyajin 3 não conseguiu nem mesmo causar um certo tipo de arranhão. No entanto, Geek, nesse estado, Goku fica tão fora de controle que embora seja muito mais forte do que Baby Vegeta ele é totalmente incapaz de se concentrar em seu oponente para poder derrotá-lo. E aí, Geek, você gostou de saber Seis Fás Surpreens e Curiosos sobre o Osaru Dourado, o Macacão Gigante Dourado? Gosta de algum personagem, alguma temática, algum anime, Geek, que quer ver aqui no nosso quadro Seis Fás Surpreens e Curiosos? Então comenta a sua sugestão aqui na seção dos comentários pois quem sabe algum dia essa sua sugestão irá aparecer aqui no nosso canal, Geek, como tema aqui de um vídeo, hein, Geek? Comenta aqui na seção dos comentários e estarei aguardando o seu comentário, beleza, Geek? Eu sou o Luciano, seu ágil, canal e Geek, te vejo no próximo vídeo, beleza, Geek? Valeu!